Olá pessoal, este vídeo hoje é assim um bocadinho diferente. Não lhe vou... não sei se ainda vou chamar de vlog ou não, mas o setting da câmera é exatamente a mesma coisa, porque é mais fácil posar a câmera no tripé e não mexer mais nela. Primeiro de tudo queria agradecer às pessoas que têm subscrito o canal. Já somos 170 e em setembro, outubro, novembro, dezembro... A caminho dos 5 meses e já somos de 170 é... Eu achava que nem 20 pessoas iriam subscrever ao canal e já somos tantos. É fantástico. Por isso, um grande obrigado a todos. Eu decidi fazer este vídeo não só desta parte do agradecimento, mas porque eu estava aí... Estive aqui nas últimas duas semanas em que não sabia que vídeos é que havia de fazer. Porque ainda era cedo por falar das leituras do mês. Os livros que eu estou a ler não são livros que eu queira dedicar um vídeo só apenas a falar sobre eles, porque ou fazem parte de séries e depois eu quero falar só das séries em conjunto, ou porque eu acho que não tem coisas a dizer suficientes sobre eles. E então andava aqui à procura de ideias do que é que havia de dizer, o que é que havia de falar, e pensei por que não fazer assim um vídeo só a conversar com a câmera, neste caso com vocês, mas pronto, e ver no que é que vale. Eu tive uma ideia também para me ajudar nesta... quando não soube muito bem o que é que é de fazer vídeos. E como eu estou a ler mais neste momento do que eu estava à espera, que é... O vídeo do domingo eu posto às terças, quartas, sextas e domingos. O vídeo do domingo ser com as leituras que eu fiz durante a semana e os livros que eu estou a ler no momento, porque depois às vezes são coisas a mais para falar nos vídeos do final do mês, porque depois há coisas que eu me esqueço de dizer, porque a minha máquina só grava 8 minutos de cada vez e eu às vezes fico a falar para as paredes, literalmente, e ela já parou de gravar e por isso mesmo dificuldades técnicas. Mas, pronto, era uma coisa que eu acho que pode ser interessante, assim vou falando um bocadinho, posso... Porque às vezes há livros que não tenho grande coisa para dizer ou não, sei apresentar o livro, e se gostei ou não do livro, porque às vezes se eu me ponho a falar muito do livro, começo a entrar em spoilers e depois estrago-se para toda a gente e depois não tenho piada nenhuma. Diga-me o que é que acham, eu acho que pode ser uma maneira interessante e pelo menos um dos vídeos de todas as semanas já sei o que é que vou fazer. Eu em Dezembro não fiz, não fiz isso porque não tinha tempo, mas supostamente o vídeo de quarta-feira é um vídeo com... um vídeo com designos, ou seja, sou a desenhar alguma coisa ou qualquer coisa assim do género. Pronto, o meio de Dezembro foi um mês em contato com outras coisas e não deu para fazer isso. Eu sei que a qualidade dos vídeos não é... é melhor, mas são as máquinas que eu tenho neste momento e neste momento não tenho condições de fazer o upgrade. E por isso mesmo estava na dúvida se continuava a fazer esses vídeos ou não. Eu já agora gostava de saber a vossa opinião, se me pudesse ajudar nesse sentido. Era uma grande ajuda. O que é que eu gostava também de fazer? Queria também fazer um primeiro Q&A, perguntas e respostas, aqui do canal. Eu gostava de o gravar... Isto é a minha programação mensal. Gostava de o gravar na próxima semana, por isso... Se tiver alguma coisa que gostavam de perguntar, deixem nos comentários. Pode ser sobre livros, sobre booktube, sobre o meu trabalho, sobre os meus desenhos... Se houver alguma coisa que eu acho que não deva responder, depois também digo. Mas deixem as perguntas nos comentários. O primeiro vídeo de leituras da semana vai sair no final desta semana, no domingo. Vamos ver como é que corre. Eu vou fazer durante uns tempos e ver se como é que funciona. Eu também, portanto, no blog também tenho uma coisa do mesmo género, mas sobre outros acontecimentos. E é interessante de fazer. Eu acho que pode ser interessante também aqui para as leituras. Porque, pronto, se houver uma semana em que eu não li nada, também faço um vídeo muito rápido. Porque, quer dizer, esta semana não li nada. Que às vezes acontece. Mas eu tenho, nos últimos... Este mês tenho lido bastante, muito mais do que pelo que estava previsto. E por isso mesmo acho que pode ser interessante ir falando dos livros, ir falando daquilo que estou a ler. Até porque, às vezes, quando é no final do mês, depois dá no lombro de metade daquilo que senti ou daquilo que... Ou, às vezes, até mesmo da história do livro. Porque, às vezes, são pequenos detalhes. Porque se a pessoa não falar neles, depois é que não faz sentido nenhum. Pronto. Por hoje é tudo. É um vídeo curtinho. E rápido. Assim, jeito de vlog. E, pronto, digam-me coisas nos comentários. Ajudem. E até ao próximo vídeo.